Mais uma prova internacional no Vamos Correr. 46 mil pessoas participaram da Maratona de Londres e deixaram as ruas da capital inglesa lotadas. Logo após a largada, Emmanuel Mutai assumiu a ponta. O queniano liderava seguido de perto pelos compatriotas Martin Léo e Patrick Macau. Depois dos 30k, o líder aumentou o ritmo e deixou os adversários para trás. O atleta do Quênia cruzou a linha de chegada em 2 horas, 4 minutos e 40 segundos. Novo recorde da Maratona de Londres. A disputa pela segunda colocação foi quente. Martin Léo ultrapassou Patrick Macau nos últimos metros e terminou em segundo. Entre as mulheres, vitória tranquila de Mary Keitani. Recordista mundial da meia-maratona, a queniana não teve adversárias à altura e disparou logo após a metade da prova. Keitani terminou os 42k em 2 horas, 19 minutos e 19 segundos e fechou a dobradinha queniana na Maratona de Londres. No último dia...